Durante a pandemia, a estante de livros passou a ter um status importante, já que virou cenário de muitas lives e muitas reuniões. E algumas pessoas se sentiram julgadas se elas tinham muitos livros, se elas tinham poucos livros, muitos memes na internet falando sobre isso. E hoje o livro que eu trouxe aqui com uma dica para vocês fala justamente sobre isso. Grant Snyder publicou no ano passado esse livro de quadrinhos super divertido com o título I Will Judge You By Your Bookshelf, que traduzindo seria Eu Vou Julgar Você Pela Sua Estante de Livros. Quem descobriu esse livro para mim foi uma amiga que mora em Boston, ela estava numa livraria e ela achou que era a cara do God Save The Books. Me mandou a dica, Flávia, muito obrigada, você acertou em cheio. Eu adorei o livro e ele é uma grande homenagem para quem gosta de livro. O autor começa fazendo uma declaração de amor e dizendo o quanto eu livro é importante para ele, né? Que ele usa qualquer coisa como marcador, que ele confunde a ficção com realidade, ele rouba o livro dos filhos, ele socialmente queria estar numa reunião lendo um livro, ele cheira livro. E antes que a gente julgue ele, né? Pelo que ele tem na estante, ele mesmo também já resolve dizer o que que ele tem na estante dele. Que é aquele livro que a gente não consegue largar, o livro que ele levou pra praia, o livro que salvou a vida dele, o livro que ele se esforçou pra gostar, mas pelo visto não gostou muito. Aquele livro que ele emprestou pra alguém e esse alguém não devolveu, que é uma história típica, né? de livros. E uma curiosidade, esse autor, ele é um dentista e nas horas vagas é que ele faz essas ilustrações. Ele mora lá nos Estados Unidos, já tem outros dois livros publicados, então vale a pena procurar por ele. Enquanto eu tava falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma hashtag que tem, que é super interessante, uma estante que chama shelf, que é quando você tira uma selfie, mas com a sua estante, mostrando a sua estante. Então, pra quem tiver curiosidade, pra quem gosta de ver outras estantes, tá aí uma boa dica procurar por essa hashtag. E Marcelo, eu queria te perguntar, você é aquele tipo de amigo que quando vai na casa de alguém e fica olhando a estante? Eu tenho um palpite? Eu acho que sim. Bom, hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!